O versículo que eu vou ler para vocês fica em Isaías 43, a partir do versículo 1. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado. E eu te amei pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo teu nome, e os que criei para minha glória, e os que formei. Sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que tem ouvido. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles não anunciar isso, fazer-nos ouvir as coisas antigas, apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que ouça e se diga verdade e és. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. E eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Que palavra linda, né gente? Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus está com cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um. Oi, amores, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vou iniciar esse vlog, hoje eu vou fazer faxina no meu quarto. Eu quero arrumar todo o meu guarda-roupa. Quero arrumar tudo, tá assim, poeirado, tá desorganizado, tá bagunçado. Então, eu quero limpar ele inteiro. A última limpeza que eu fiz foi antes da Clara nascer, então tem mais de dois meses. E eu quero limpar ele hoje, deixar ele bem limpinho, limpar todo o quarto, fazer uma boa de uma faxina. E eu quero que vocês acompanhem tudo. Eu vou mostrar para vocês os produtinhos que eu vou usar para limpar. Então, para limpar eu vou usar a minha misturinha, que já tem receita aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card para vocês, que é vinagre, álcool, água e bicarbonato. Aqui eu tenho água com água sanitária, para passar na parede. E esse aqui eu vou passar dentro do guarda-roupa, essa misturinha. E aqui eu tenho o destaque, né, que é o lustra móveis, que eu vou passar no final de toda a faxina. E vou usar também um paninho para limpar o guarda-roupa. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. Ficou meu fone, ficou no final de toda a faxina. E aí eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. as bermudas, as bermudas. E aqui eu vou passar no final de toda a faxina. Então tem computador, tem computador. eu não troquei o cobre-leito porque eu tinha trocado sábado e hoje é quinta-feira, então não há necessidade de trocar e o berço da Clara então, gente, esse é o quarto, a faxina, um tour pra vocês, ficou assim aquela dali é minha companheira, tem bastante gente que pergunta, ah, você tem um gatinho sim, gente, eu tenho a Chica, a Chica tá comigo já há sete anos o tempo que eu tenho de casada, ela é minha filha mais velha né, Chica? e ela é bem boazinha, é uma gata que não sai, ela sai só pra fazer as necessidades dela e vem pra dentro só que ela anda por tudo, gente, aqui dentro de casa ela sobe em tudo, eu não posso proibir ela então ela sobe na cama, ela sobe no passa-prato da cozinha igual tem gente que já falou que nojo, mas não, quem tem gato sabe como que é, não tem como você amarrar ele no chão e deixar ele no chão, gato ele anda por tudo então, gente, sobre o gato então é isso, tá? tem, olha como que eu tô descabelada então tem bastante gente que que, ô, vem aqui falar com a titia vem, ela tá chorando porque ela quer falar com vocês vem aqui no colo da mãe fica em pé então assim, gente olha a cara de braba fala com a titia fala ai, ficou com vergonha então é assim, gente quem tem gato sabe gato anda por tudo mas pra você ter qualquer tipo de animal de estimação seja gato, cachorro, seja coelho, papagaio, periquito você tem que cuidar você tem que dar remédinho de verme dar remédinho de raiva vacinas dar uma ração de qualidade então gato nenhum traz doença pra tua casa normalmente é a gente que traz a gente vai pra rua chega no lavo a mão não tira o sapato lá na porta então a gente tem que se cuidar também então a Chica é nossa membra da família desde quando a Clara e a Sara nasceram ela sempre ficou em cima da minha cama e nunca trouxe nenhuma consequência ruim só consequências boas, tá bom? então é isso ai, que vento bom gente, tá muito calor a Sara tá com sono já quase quatro horas agora que eu consegui terminar mas terminei o quarto tá plim, plim né filha? dá tchau pros titias tchau, titias tchau, titias até o próximo vídeo fala amo vocês tchau, tchau meninas se inscreva no canal e clique no gostei se você gostou até o próximo vídeo tchau